Mãe, estou peço, tô duvido Deus, quero te falar de coração Fico emocionado quando vejo Que a cada dia cresce a devoção Ao voltar feliz de aparecida Sinto o teu amor pulsar em mim Sinto os meus olhos rasos d'água Sei que é muito amor que tenho em mim Aparecida terra da fé Na tua casa eu ponho meus pés Peço de benção, canal de oração Advogada da nossa nação Mãe, estou peço, tô duvido Manifesta de muitas formas sem explicação Como é grandioso vir das águas A imagem de Maria, nossa Mãe Para entender grande encerro Basta se entregar com muito amor E deixar que ela se encarregue De levar suas peças ao Senhor Aparecida terra da fé Mãe, nossa Mãe, nossa Mãe